É impressionante notar que quando se trata de Nathan Dias, a gente simplesmente não consegue ter um voo tranquilo, suave. Tem que haver muita, mas muita turbulência. E dessa vez não foi diferente. Ele que está, ou pelo menos estava, escalado para a luta principal do UFC 244, do próximo dia 2 de novembro, contra Jorge Masvidal, nessa quinta-feira à noite, surpreendeu, pegou o mundo no contrapé com a seguinte declaração, abre aspas. Eu vou sair da luta de Nova York porque eles me disseram que testei com níveis elevados do que dizem que pode ser algum suplemento contaminado. Eu disse que isso é falso. Eu só como comida integral e suplementos naturais, não como nem carne. Então até o UFC, Aousado, ou qualquer um que esteja me prejudicando consertar isso, não vou competir. Eu não vou jogar o jogo deles e ocultar isso ou me manter quieto como sugeriram. Eu não vou ter meu nome contaminado como um trapaceiro como estes outros filhas da mãe que ficam quietos até depois da luta só esperando que possam ser pagos. Eu não dou a mínima alguma sobre dinheiro contra minha dignidade e meu legado. Eu não vou adiante com essa porcaria. Bom, vamos lá. Na sequência, a ESPN americana divulgou que o que a usada, né, que a agência antidoping contratada pelo UFC pra testar os seus lutadores encontrou no sistema, no organismo do Nate Diaz, foram pequenas quantidades moléculas de receptores androgênicos. O uso dessa substância, obviamente, é completamente proibido, mas recentemente, dois atletas do UFC, inclusive os dois bem magrinhos, também foram flagrados com a mesma substância e com quantidades muito, mas muito pequenas. E eles conseguiram provar perante a usada que essa substância estava em suplementos contaminados. Foram os casos do Neil Magny e do Sean O'Malley. Pra quem gosta de uma boa teoria da conspiração, pode parecer que o UFC ligou pro Nate Diaz e falou, olha, a gente encontrou alguma coisa no seu exame, mas vamos ficar calado, fazer a luta, todo mundo fatura milhões e depois a gente divulga e se você tiver vencido, a luta vira no contest. Mas acontece que, recentemente, a usada mudou a sua política de informações, né? Antigamente, ela informava de cara ao público qualquer possível violação da sua política antidope. Aí já jogava a imagem do atleta na lama e depois, se ele conseguisse provar que era inocente, não refazia a imagem que já foi manchada no passado. Então agora ela faz todo o processo, faz as contraprovas, tem o julgamento e só bate o martelo, só avisa em público quando tem certeza que o cara é culpado. Então, de toda forma, eles não avisariam publicamente que o Nate Diaz caiu no exame antidope, mas agora, como o Nate Diaz se acusou, eles podem vir a público falar exatamente o que tá acontecendo. E uma declaração da usada deve pintar agora em questão de horas ou de dias. Ah, só pra gente tirar uma coisa do caminho, pra quem tá imaginando que pode ter sido uma droga recreativa, maconha, né? Nesse caso, não tem qualquer influência, né? Drogas recreativas não são proibidas fora de competição, só em competição. Em outras palavras, ele só não pode lutar chapado. Mas meses antes da luta, ele pode fumar um caminhão de erva se ele quiser. Surgiu também aí um outro boato nas últimas horas que o Leon Edwards era o substituto oficial dessa luta. O UFC tava pagando pra ele fazer um camp completo, aparecer em Nova York e bater o peso. Ou seja, qualquer problema com o Nate Diaz já teria mais de dar o versus Edwards. Isso não é verdade, o Edwards não tá treinando, ele não vai pra Nova York. E mesmo assim, por mais que Edwards e Magidal talvez seja uma luta esportivamente até mais interessante, porque definiria o desafiante número um incontestável da categoria até 77kg, seria um absoluto desastre comercial. Diaz e Magidal, uma das lutas com mais carisma, mais aguardadas pelo público médio americano. O UFC fez um cinturão só pra essa luta com custo de 50 mil dólares, 200 mil reais, que será entregue pelo Dwayne Johnson, o The Rock, uma das maiores estrelas de Hollywood. O UFC tá esperando faturar muita grana com o Diaz versus Magidal. Por mais que o Magidal tenha atingido o topo da popularidade da sua carreira na luta contra o Diaz, ele é o lado B. O Diaz é o lado A, quem traz mais público e mais audiência. Ele virou uma grande estrela do esporte americano depois das lutas com o Conor McGregor. E Leon Edwards versus Magidal fica basicamente com o peso de um Fight Night. Perderiam centenas de milhares de pacotes pay-per-views e teriam que pagar muito reembolso pra quem comprou tickets caros. Pro Magidal, aliás, seria trágico, né? Por mais que o cinturão seja fantasioso, assim como o Demony Belt, o cinturão criado para McGregor versus Floyd Mayweather, ele renderia ao Magidal uma porcentagem das vendas de pay-per-view. Tanto que o primeiro a aparecer em público e defender o Nate Diaz foi exatamente o adversário da data, abre aspas. Você não é o maior casca grossa do jogo. Eu sou. Mas você é um dos mais limpos, Nate Diaz. Vejo você no dia 2 de novembro. Eu sei que o seu nome está limpo. Eu não preciso da ousada me dizer nada. Olha, sendo bem realista, eu acho que o único nome capaz de substituir o Nate salvar a festa, não criar um grande decréscimo de renda para a empresa é o do Conor McGregor. Mas ele vende uma lesão na mão, está na Rússia vendendo whisky e disse que só volta a lutar em 18 de janeiro. Não acho que a essa altura do campeonato ele aceitaria tomar um tiro pela empresa, ainda mais na categoria até 77 quilos, sem a devida preparação física e técnica. Ele tem muito a perder. É lógico que uma galera aproveitou para dar uma sapateada em cima, como Eddie Alvarez e Dustin Poirier, uma vez que Nate Diaz é muito conhecido exatamente pela frase Todo mundo usa esteroides. Olha, sinceramente, pode ser que a minha leitura da situação esteja completamente furada, mas se realmente acharam receptores androgênicos no sistema do Nate Diaz, eu não sei como é que eles vão fazer para justificar a escalação dele no UFC 244, ainda mais com ele se acusando. Porque o Neil Magny e o Sean O'Malley ficaram suspensos por meses, né? E por mais que eles criem alguma narrativa e façam algum malabarismo com as próprias regras, como a gente viu sendo feito com o John Jones, né? Outro cara extremamente rentável, né? Os últimos exames antidoping do John Jones que vieram positivos chegaram à conclusão que eram moléculas presas no fígado remanescentes do seu primeiro caso antidoping. Não dá nem para fazer isso com o Nate, porque ele nunca caiu antes. Como eles comprovariam em pouco mais de um mês que foi um suplemento contaminado? E tem também, claro, a possibilidade deles darem um jeito em tudo isso, e o Nate Diaz, que não é um cara dos mais maleáveis, a gente viu a declaração dele no começo do vídeo, não topar, achar que está sendo injustiçado, perseguido e não fazer a viagem. Segundo os repórteres da ESPN americana, o Brett Okamoto e Ariel Hawane, que talvez são os dois caras mais bem informados desse negócio, até porque a ESPN tem contrato com o UFC, a usada ainda não suspendeu o Nate Diaz, que talvez essa luta não está cancelada, que eles ainda estão correndo atrás de informação para entender bem o caso e se manifestar publicamente. Ou seja, ainda tem alguma chance dessa luta continuar rolando no dia 2 de novembro. De novo, pode ser que o meu entendimento sobre a situação esteja completamente furado, mas não está com uma cara boa. Se eles rasgarem o livro da usada para fazer essa luta de qualquer maneira, eles podem jogar definitivamente ralo abaixo anos e anos de política anti-doping. E se realmente confirmarem a substância e tirarem Nate Diaz do card, são milhões e milhões de dólares perdidos e milhões e milhões de fãs frustrados. Enfim, cagada total, vi gente dizendo que o UFC 244 inclusive corre risco de ser cancelado, mas vamos ter que aguardar cenas dos próximos episódios. Eu vou ficar de olho e qualquer desenvolvimento relevante, eu faço vídeo aqui para o canal, live ou até publico lá no Instagram do Sexto Round. Aliás, quem não segue, por favor, é o primeiro link aqui da descrição. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço. Esse sábado tem o UFC em Singapura, Demi Amaya vs Ben Ashi na luta principal, vai ser de manhã, né? O card principal é lá para 9 horas da manhã e assim que acabar o evento tem também os meus 2 centavos aqui no canal. Fechado? Um grande abraço e conto com a audiência de vocês. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.